Boa tarde a todos. Quero saudar a senadora Ana Amélia, proponente dessa audiência pública, saudar o nosso presidente da Assembleia, deputado Pedro Vesfale, que dá e registrar. O deputado Pedro nos dá toda a estrutura para fazer os movimentos e as ações que a agricultura e a pecuária quando necessita deste parlamento. Saudar o Irineu Hort, saudar o Antônio da Luz, que representa aqui a Farsul, o Henrique, nosso presidente recém-postado da Federa Arroz, saudar os colegas deputados e me permitam para fazê-lo em nome do deputado Hernani Polo, que é o meu antecessor na Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. E me permitam saudar todos os produtores em nome do Alaor Pastoriza, lá de Arambaré, ele que é um lutador aí da origem e cultura. Eu queria... Fui bem, viu, Alaor? Eu queria, na realidade, fazer um registro também, agradecendo o trabalho da senadora Anameli. Nós temos trabalhado muito na busca de trazer o milho, por exemplo, do centro-oeste do país para cá, porque nós temos um déficit de R$ 2,5 milhões para este ano de milho, nós lutamos muito pela renegociação da dívida orizícula, nós temos trabalhado pela rastreabilidade do gado, nós temos trabalhado e tive há pouco em Postas Antas, no 39º dia do porco, como é denominado o seminário que é feito há 39 anos. A gente tem trabalhado a questão do leite e a senadora Anameli tem sido uma parceira e tanto, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o país inteiro. E alguns avanços que tivemos nesses últimos anos, nós tivemos a parceria sempre da senadora Anameli e também do então ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, hoje exercendo sua função como deputado federal. Por isso, nós da Comissão da Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, sentimos muito a vontade em participar, ajudar, colaborar e também reconhecer o vosso trabalho. Por isso, sinta-se em casa e à vontade. Muito obrigado.